O governo editou medida provisória que autoriza a contratação de servidor aposentado para atuar no atendimento das agências do INSS. Vamos então direto ao Rio de Janeiro falar com a Alessandra Lago, ela traz os detalhes para a gente. Alessandra, bom dia, o que diz essa MP? Olá Renata, bom dia, é isso mesmo. A medida provisória, editada pelo governo federal, tem como objetivo reduzir a fila de espera de benefícios do INSS, que hoje chega a 1 milhão e 800 mil pessoas. Essa medida autoriza a contratação temporária de servidores civis federais que estão aposentados. Também permite a contratação de pessoal de outros órgãos da União em caso de emergência. O governo também publicou em janeiro desse ano um decreto que permite a contratação de militares da reserva para auxiliar no atendimento do INSS. Veja o que disse Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho, sobre a SMP para reduzir a fila de espera. Em seis meses estaremos fazendo tudo o que entrou no fluxo e aí sim o tempo médio de análise vai ser cada vez menor. Estamos focando especialmente no tempo médio, que é isso que importa para a população brasileira. Fazer com que o tempo médio de atendimento, o tempo médio de concessão ou de análise ou de indiferimento, qualquer que seja, seja um tempo o menor possível. E é isso que reflete diretamente na população. E já estão valendo as novas alíquotas de contribuição da Previdência Social. Entenda as mudanças na reportagem de Luana Kari. As mudanças atingem trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Para quem tem carteira assinada, o novo método de contribuição conta com quatro faixas. Até um salário mínimo passa a pagar 7,5%. De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60, a contribuição agora é de 9%. Quem recebe entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40, paga 12%. E de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06, teto da Previdência Social, a alíquota é de 14%. Os servidores públicos seguem a mesma regra até o teto da Previdência. A partir daí, tem mais quatro faixas de contribuição de acordo com o salário que recebem. A alíquota máxima é de 22%. São alterações que elas, tanto no regime geral como no regime próprio dos servidores da União, elas distribuem de forma mais adequada as alíquotas de contribuição. Um dos princípios da nova Previdência era cobrar menos de quem tem menos condições, cobrar mais de quem tem mais condições, de quem ganha mais. O novo modelo de alíquotas de contribuição da nova Previdência é semelhante ao já adotado na cobrança do imposto de renda. O imposto de renda também trabalha com essas faixas progressivas. Então, se um trabalhador ganha, por exemplo, R$ 4.000,00, que ele já estaria na última faixa, que é a faixa dos 14%, a alíquota efetiva que ele vai pagar vai ser menor do que 14%. Por quê? Sobre o primeiro salário dele, ele contribui 7,5%, depois o determinado valor ele contribui 9%, depois 12% e só o remanescente os 14%. Os trabalhadores devem começar a sentir a diferença no contra-cheque a partir de abril. Como a contribuição será por faixa salarial, é preciso que cada trabalhador faça os cálculos para descobrir qual será a alíquota efetiva. Uma pessoa que recebe exatamente o teto do INSS, por exemplo, vai contribuir com 11,69%. As mudanças só não atingem os autônomos e os segurados facultativos, que continuam seguindo o modelo antigo. Continuam valendo as mesmas alíquotas de contribuição que nós tínhamos antes. 20% para o contribuinte individual que trabalha por conta própria e para o segurado facultativo, ou 11% para o contribuinte individual que presta serviço a empresas.